Olá galera, estou ali com o Hulk. O Hulk é um cãozinho da raça American Bully, no comando de Fica. E logo aqui, estou com sua tutora, a Beatriz. Então pessoal, o que é que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer que todo o trabalho que é feito com o cão, que o tutor participa, nós temos esse resultado. Então Bia, vai lá e faz o movimento com o nosso amigozinho Hulk. Então pessoal, eu tenho aproximadamente umas 5 aulas que não toco no Hulk. Todo o trabalho é desenvolvido pela Bia, para vocês terem uma noção da importância da participação do tutor dentro do treinamento. Observe que ela troca as passadas, isso é muito importante, essa troca de passadas. O Hulk é um cão, de certa forma, reativo. Agora, se trazendo um pouco mais para dentro do behaviorismo, dentro do análise do comportamento, é o seguinte, você não pode exigir nada de um cão, sem primeiro você trabalhar com ele dentro de um ambiente controlado. Aqui, eu estou aqui com o Hulk dentro de um ambiente praticamente controlado. E é isso aí, a mudança de passada. Fica. Já deu o comando de fica. 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 E é isso aí. Observe a importância do tutor saber manejar o seu cão. Não adianta trabalhar um cão dentro do adestramento e o seu tutor não saber manejar o seu cão. Então, é o início ainda de um trabalho, mas eu trago para vocês essa importância de saber controlar o cão, do tutor saber comandar o cão. E olha, pessoal, não tem essa coisa de, ah, só obedece porque é homem, nada disso. Obedece criança, mulheres, senhores. Vocês têm visto aqui no canal aparecerem crianças, idosos, mulheres. Então, a técnica, uma vez bem empregada, vocês podem ter excelentes resultados. Eu não estou trabalhando aqui com o Hulk, com o reforçador primário, que é a comida, porque ele é um cão que não gosta de comer na rua, até mesmo por conta de uma certa ansiedade que ele tem. Mas a gente está reforçando com o reforçador secundário, que é o elogio, e a carícia é o cão. Ok, Bia, pode se aproximar ao seu cão. Mas o bacana também é o pouco tempo de aula que tem esse cão, né? Logo mais vocês vão ver esse cãozinho trabalhando na rua, mas é como eu sempre digo, o ambiente controlado é importante porque você tem todo o controle com o animal. A Bia trocando as passadas, andando um pouco mais rápido, né? Diminui um pouco a passada, e é isso aí. Legal, né, pessoal? A gente vê o nosso cãozinho responder de forma satisfatória. E é isso aí. Participem do treinamento que vocês vão ter, cães maravilhosos. Não deixe só na responsabilidade do treinador, do adestrador. A responsabilidade é conjunta, tanto do profissional de adestramento, como do tutor que está participando do trabalho, né? Ele olha um pouco pra mim, obviamente que eu sou o treinador dele, tem outra pessoa da casa dele logo ao lado. E isso faz com que ele preste atenção. Eu garanto que esse cão tem muito, muito a dar. E melhor ainda é a sua tutora, né? Que realmente sabe manejar o animal. Todo esse movimento de sair, dar o comando primeiro do lado, depois se desloca pra frente, larga a guia sem inclinar o corpo. Tudo isso aí é técnica do adestramento que é passado aqui. Ok, pessoal? Até os próximos vídeos e até lá. Tchau.